E aí galera do YouTube? Hoje a gente conseguiu finalmente 300 inscritos! 300! 300! Faz zero! Faz zero! Faz zero! 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 300 inscritos! E pra comemorar isso eu vou dar pra vocês duas contas de Borderlands! Duas contas de Borderlands vai ser sorteada no canal que você vai poder participar. Vocês estão vendo esses nomes? Aqui eu escrevi um por um. Eu escrevi um por um o nome dos 300 inscritos que tem a conta liberada do perfil, claro, né? Porque tem como você bloquear o nome que não aparece no canal. Se você tá aqui, procura teu nome aqui. Procura. Eu vou também botar um link aqui embaixo da imagem. Dessa imagem pra você procurar melhor. Se você estiver aqui, você é um cara foda. É. Se você estiver aqui, você ajudou a gente a ter o crescimento que a gente teve. Então muito obrigado a todos esses aqui e todos os futuros inscritos que estão aqui. Agora, vamos para as regras da participação. Pra você poder concorrer, você tem que se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo e preencher o formulário que tá aqui embaixo na descrição. Esse formulário é bem simples. Você só tem que botar o nome, o e-mail e o nome do Google. O nome do Google é do teu perfil, que aparece na hora de fazer um comentário, aparece no canto direito superior da tela, que é o seu login. E já vai estar concorrendo. Lembrando que só pode ter um cadastro por pessoa. Ok? Então, já que a gente tá sorteando esse jogo magnífico pra comemorar nessa data especial, vamos à jogatina de Borderlands. Então, é esse o jogo, galera, que vocês vão ganhar daqui da nossa promoção. Como vocês podem ver, ele é um jogo meio cartunizado, assim, colorido. Olha os monstros aí, ó. Ele é muito legal, ele é um RPG que você pode ir progredindo conforme você vai passando o jogo, atropelando. Ele é um RPG de arma, de tiro, em primeira pessoa. Nesse momento, ele fica em terceira pessoa porque a gente tá dirigindo um carro. Ele tem diversas missões separadas pelo mapa, em que você, conforme vai progredindo no jogo, vai conseguindo ter novos equipamentos e tudo mais. As armas, as armas, clica ali na mochilinha pra mostrar. Elas são aleatoriamente geradas, o que significa... Opa, tem que sair do carro, então. As armas são aleatoriamente geradas, o que significa que os modelos, eles se diversificam muito fácil, né? Você tem uma infinidade de equipamentos pra conseguir progredir. E o melhor, você pode jogar online com os seus amigos e cooperativo. Vocês podem, juntos, completar a missão e zerar o objetivo delas, né? Os inimigos vão aparecendo no mapa, conforme vocês podem ver os pontos vermelhos ali no canto superior. Eles têm diversas formas. Tem esses monstros que a gente tá matando aqui agora. Vamos matar a mão aqui pra ver a adrenalina. Ó. Ah! Ele é em terceira pessoa e as munições são diferentes, a personalização dos bonecos mudam bastante. Ó, bicho desgraçado. Me tá aí, caramba. Ah, bola de neve. Atira, 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 atira. É um jogo muito divertido, que vai te proporcionar, com certeza, várias horas de diversão aí. E esse é um presente que a gente quis dar pra vocês, por estar sempre ajudando aí, né? Nessa colaboração. Eu espero que vocês gostem do jogo. E lembrando que os vencedores, me adicione na Steam, que daí a gente pode jogar junto ainda. A gente grava um vídeo com os vencedores também. Vamos avançar ali pro próximo objetivo, onde a gente vai mostrar uma cena de ação contra outro tipo de personagem. Então, galera, nesse momento aqui, ó, a gente já vai invadir a base, faz parte do nosso objetivo. Ali tem um ponto no mapa. Ele tá... A base é cheia de inimigos. Então, vamos ver como é que é essa cena. Pode chegar atirando, pode chegar atirando. Tem pena. Ó. Ah, meu Deus. É, meu Deus, dá uma agonia. Ah, tô pegando fogo. Não, não, sai. Chegou, chegando. Caramba, tô pegando fogo. Não, não, para de virar. Mata, mata. Ó, se você morrer e conseguir matar alguém, enquanto tá caído, você recupera a força. Ih, mais um pouquinho. Mata, volta, volta. Cadê ele? Aqui na frente, aqui, aqui. Mata, matou. Deixa eu fugir. Ai, faz. Fude pra cá, pra cá, pra cá. Sai, 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 sai. Mais de ré, não sabe aí, gente? Não, agora quer vir matar. Mata, 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 mata e vai recuperar. Fica segurando. Segurando é ruim. Segurando é ruim. É horrível. Ainda carrega. Mais um pouquinho. Quase, não. Que droga. Que beleza, hein. Muito forte. Também foi chegando, assim, com tudo, né? É, ele é um jogo que requer estratégia, como vocês viram. Mas então é isso. Já que a gente morreu, vamos ficar por aqui mesmo. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Isso é um presente pra vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal. Mais essa conquista que a gente conseguiu aqui, pra vocês olharem o nome de novo. Esses nomes aqui, é... Um beijo pra cada um desses aqui, ó. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.